Eu peço para as meninas poderosas ou as bandeiras ou quem, pelo amor de Deus, tiver com uma câmera fotográfica, celular com câmera ou bloco de anotações para registrar o acontecimento. Meu axé, eu desejo que estejam todos bem. Que suas vidas estejam refletas de luz, paz e amor. Que seja divertido, até uma cobardia, mas tudo bem, aí vai. Pouco juízo e menos de uma caixa, não. Pouco juízo. Pouco juízo e menos de uma caixa, não. Peço pra lua, sinto em saudade Cada selvagem sobra essa flor Morena flor do desejo Até o cheiro mar da dor Falei demais, não? É, eu me despedo E me despedo com vocês Com um grande abraço e um beijo Eu tudo estarei aí Para reeleger nosso presente E o que será que eu acho? Legenda por Sônia Ruberti